Xadrez. Aprendendo a contra-atacar. Se seu oponente está criando ameaças para seu rei ou suas peças, não é sempre bom ou mesmo possível defendê-las. É frequentemente melhor fazer suas próprias ameaças. Isso é chamado contra-ataque. É claro que sua ameaça deve ser mais forte que a do adversário. As brancas jogaram dama a quatro, criando duas grandes ameaças. A ameaça de capturar a torre em C2 e a ameaça da torre capturar o cavalo em F8. Parece impossível se defender de ambas as ameaças, mas realmente as pretas têm um decisivo movimento de contra-ataque. Tente encontrá-la. As pretas não só cravam o cavalo em G2, mas também defendem a torre em C2 e ameaçam mate. As brancas realizam uma de suas ameaças, mas com menos força que as pretas. Se, ao invés disso, as brancas se defendessem do iminente mate das pretas, movendo a torre em E1 para E2, acabariam com mais desvantagem material. Veja. As pretas ficam com uma vantagem material de quatro peões mais um bispo contra uma torre. Voltando à linha principal, as pretas, evidentemente, não capturam a torre, senão levariam mate com torre E8 ou dama E8. Voltando à linha principal, essa é a melhor maneira das brancas se protegerem contra o mate, dado que todas as casas nas quais as brancas poderiam defender G2 estão controladas pelas pretas. As pretas agora têm uma dama mais três peões contra duas torres e uma vantagem vencedora. Nessa lição, vimos a importância de fazer um movimento de contra-ataque. Sem o movimento dama G6, as pretas ficariam sem iniciativa e acabariam perdendo material. Tchau, 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 tchau.